Hoje nós vamos falar do limpa vidros da Candura. Você já conhece? Já usou aí na sua casa? Então, na sua próxima ida ao mercado, adquira o limpa vidros da Candura, porque você sabe, né? Não tem jeito. Para manter a casa limpa, com uma boa aparência, a limpeza dos vidros precisa ser feita periodicamente, né? De tempos em tempos. Parece simples, mas não é tanto assim quanto a gente pensa. Mas se for feito da maneira errada, ainda por cima, o efeito é muito ruim. Porque a sujeira pode até sair, mas aí os vidros ficam embaçados, né? Já aconteceu isso na sua casa? Claro, né? Como fazer a limpeza, então, dos vidros corretamente? Para que seus vidros fiquem translúcidos, transparentes e muito limpinhos. Para começar, saiba que o limpa vidros da Candura não serve apenas para eliminar sujeira. Esse tipo de produto contém substâncias que também ajudam a proteger os vidros. Isso acontece a partir da formação de uma espécie de película, responsável por manter a poeira bem longe. Para ter melhores resultados ainda, o ideal é aplicar o limpa vidros na superfície e passar um pano seco. Detalhe importante, retire antes com um pano ou um espanador o excesso de pó. Olha, fazendo essas dicas, seguindo essas dicas da Candura, você vai ter aí os vidros da sua casa, do seu escritório, sempre muito bem limpos e protegidos. Candura é a nossa marca Piracicabana.